O ataque do Cruzeiro aqui no lado dele com o Dereck, vai pra cima da marcação, rolou a bola atrás, vai chegando o Cruzeiro, bola dominada, batida por cobertura, golaço! Vem a equipe do São Paulo com velocidade com o Toró, vai carregando, bela bola tocada no Igor Gomes, tá na área, puxa o pé direito, limpou, bateu, é gol! Bola tocada aqui na ponta pro Igor Gomes de canhota, cruzamento, rasteiro, bola desviada pelo zagueiro, ela sobra dentro da área, tentou dividir o Toró, vai sobrar, Lizeiro, cruzamento na área, tentou passar o desvio, bola dominada no pé, estou batendo pro gol! Bola tocada aqui, levantamento do Caio na área, o avatar, saiu nada, saiu mal demais, e o Toró faz o terceiro gol! Chega assim, rapidinho na tabelinha, e a zaga do Cruzeiro entregou a bola ali, é o chute de canhota, golaço! Gol! Lava em bola pra área, de pé direito, levanta, fechado, goleirão, saiu e ficou com ela, soltou, e o gol! Gol! Aí São Paulo no contra-ataque, de pé direito, batida pro golaço! Gol! Gol! E que golaço! É de Oliveira, camisa 21 para o São Paulo! 5 a 2! Que grande jogo, estamos acompanhando na Rádio Arquimancada, e foi uma pancada do Oliveira! Ela bateu na trave, no ângulo, e balança! A rede do goleiro avatar, está tentando chegar ao sexto gol, vem de pé direito, cruzamento fechado, furou o zagueirão, defendeu o avatar! Vai buscar no canto do goleiro do Cruzeiro, hein? Quase que sai um gol contra! Nossa! Que defesa do goleiro, hein, Rodolfo! Salvou legal o goleirão avatar agora! Grande defesa do avatar ali, deu uma bichotada no zagueiro do Cruzeiro! Bela bola lançada por trás da zaga, chega do tricolor, cruzamento na área, pra sair, mais um gol! São Paulo! É, mais um gol do tricolor, é do Fabinho, camisa 19! Recebeu o cruzamento da ponta esquerda!